Culto de Organização da Igreja Batista Pioneira Esperança de Ijuí Na manhã do último domingo, dia 8 de outubro, os irmãos da Igreja Batista Pioneira Esperança de Ijuí estavam em festa. A antes chamada Congregação Batista Pioneira Esperança passou a se chamar Igreja Batista Pioneira Esperança de Ijuí. O culto solene de organização teve início às 9h30 da manhã, onde representantes de várias igrejas e representantes da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, da Convenção Batista Brasileira, EBM Maza e os irmãos da própria Igreja estiveram reunidos em Assembleia Solene de Organização e Culto, onde entoaram louvores e tiveram uma reflexão sobre a Palavra de Deus trazida pelo pastor Carlos Valdorf. Nesta programação também houve eleição e posse da nova diretoria, bem como posse do pastor Ayrton Nickel. Este, já desde 2014, atua como pastor da igreja. Cerca de 250 pessoas prestigiaram o evento, saboreando ao final da solenidade um delicioso almoço com churrasco. O pastor Ayrton afirmou que está à disposição e que as portas estão sempre abertas para as pessoas que querem ouvir da Palavra de Deus. A igreja é situada na rua José Bonifácio 1623C, no bairro Estorque.